E aí, gente bonita! Olha só, já estamos na metade do ano e de janeiro a dezembro você vai continuar sempre dando like! E olha só, seja o fã estandarte de ouro se tornando membro, é só clicar em seja membro que aparece em todos os vídeos do canal, tá certo? Siga o passo a passo e você terá conteúdos exclusivos! E hoje, um corpo no rolete lá do Paraná parece que deu uma pequena indigestão. E continuando no sul, parque temático combina com escola bem tradicional? Vamos conferir tudo isso com quem? Lu Pietro! O que é que é que é que é um corpo no rolo do Paraná? E aí, gente bonita! O que é que é que é um corpo no rolo do Paraná? Então vamos lá, não colou 49 pintando na área e começando com Unidos da Ponte 1995, Paraná, esse estado leva a sério o meu Brasil. Enredo o CEP e um chá com bolinhos desestimulante. A escola resolve começar com um coral de crianças curitibanas cantando um alto de Natal. Fica cômico. Lá, 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 lá. Nossa, tô me rasgando de rir aqui. Ai, ai, nada a ver. É bom lembrar que a Ponte, nesse ano de 95, fazia o seu terceiro desfile consecutivo no Grupo Especial, depois de sua volta em 1993. E a escola foi beneficiada por dois anos, 93 e 94, por não haver rebaixamentos. Porque se isso tivesse acontecido, a escola não estava no Grupo Especial, não. Então ela vinha ali, tentando sobreviver. Era um coelhinho no meio da cova dos leões. A gente já começa a perceber, logo no começo, que a escola tem problemas. Problemas estéticos, problemas técnicos, problemas musicais. A escola ia ter que comer bastante arroz e feijão para poder fazer um desfile decente. E hoje, olha a cartela de cores pipolino chegando. E gritando ainda. Belo Pietro. Uh, uh. Pode vir quente, que eu estou fervendo hoje, tá? Mas já, já, pois estou saboreando o bolo de iogurte, aquele, tá bom? Com licença. Ih, comissão de frente com fantasias todas diferenciadas. Vocês sabem, né? Detesto isso. Tudo bem, são os imigrantes representando a formação étnica do povo paranaense, parari e parará. Mas deixa isso pra um outro momento, vai. Dá impressão de bagunça, sabe? Não fica uniforme. Não gosto. Fora que o figurino tá incompleto. Percebam aí. Os costeiros foram retirados ou não ficaram prontos. Dá pra perceber pelos dois furos que cada um dos componentes tem atrás das fantasias. Ai, macambuja essa comissão. Seis e meio. Esse carro abri elas também é qualquer nota, hein? Puta que pariu. Tudo bem, a escola é simples, humilde, não tem estrutura. Mas isso não tem nada a ver com o bom gosto. Porque a concepção da alegoria é sofrível. Olha ali, gente. Aqueles pinhões em forma de queijo. Essa araucária sofrível. Com esse tronco quadrado. Assim como as bandeiras que estão atrás, quadradas, geométricas. Tudo bem, bandeiras são quadradas, né? Geométricas. Mas dá pra colocar ali um movimentozinho e tal. Mas não, é tudo muito duro, tudo muito cru. Não curto esses estandartes voaçantes. Hum, essas composições. Não. Por mim, é tocha de fogo. Pois eu é, não concordo. Eu acho este abri alas tão impactante. E mais, bem melhor do que o abri alas de Portela, tá? Do mesmo ano. Onde? Nunca? Jamais? Em tempo algum. Essa ala dos índios que vem ali atrás, ela é totalmente desfalcada. Olha ali. Tem o costeiro, verde e azul. Que é até bacana. Mas muita gente sem camisa. Algumas mulheres de biquíni, outras não. Shortinhos. Algumas pessoas de tênis, outras de sandália. Hum, um desleixo. Não, não, não. Tá nada bom. Não tá nada bom. Muito ruim. Muito ruim. Ainda não tem musculatura. Já nessa ala, sobra musculatura, tá? É a culinária, meu povo. Prontinha para fazer um porco no rolete. No Pietro, você iria para Natal assim? Não, me recuso. Ah, e essa roupa do primeiro casal? Hum, esquisita essa concepção. Principalmente a dela. Essa saia parece uma cuia torta e colorida. Nossa, quando ela gira, essas penas meio grudadas, elas, umas sobem, as outras não. Fica meio esquisito. Ai, gente. Vou colocar um pouquinho de mais bom gosto ali. Não faz mal pra ninguém. Oito ponto meia dúzia. Grupos folclóricos com trajes típicos e específicos de suas regiões é legal. É legal. Mas cadê a criatividade pra compor um figurino em cima disso? Não existe. Já falei isso aqui. É só pedir pra eles vestirem as roupas que eles já possuem, aí inserem no desfile e... Ah, muito fácil fazer isso, né? Fantasia já pronta. Não tem uma assinatura própria. Não gosto. Que deselegante. O samba também me ajuda. É aquele samba farofa sem gosto. Porque tem uns sambas farofa aí que a gente se joga. Não é esse caso. O importante é a gente estar emocionado com a escola. A emoção... Eu sou movida em emoção. Eu sempre digo isso. Fora que ele tem uns versos estranhos. Esse refrão do meio aqui... Ai, duvidoso, hein? Tem porco no rolete. É do cacete. É muito bom. Ai, não pode colocar determinadas expressões em samba enredo, gente. Ai, não gosto. 7.3 A falta de recurso é complicada, né? Acaba atrapalhando o desfile da escola. Não tem jeito. E se você não é muito familiarizado com o desfile das escolas de samba, você olha o desfile e você acha que isso não é do grupo especial. Você acha que isso é do acesso? E um acesso bem mediano, pra ser bem bonzinho. A boca maldita falou. Força vem do Paraná, ô fonte. Esse samba é bom, meu bem. Ele deveria ganhar o estandarte de ouro, tá? Nunca! Olha, a bateria não é péssima, tá? Ela tem uma cadência interessante e tal. Até porque a ponte sempre teve uma bateria muito boa. Mas, contudo, entretanto, eu já vi apresentações dessa bateria muito mais vigorosas. E outra, ela ganhou o estandarte de ouro de melhor bateria do ano. Aonde, gente? Tudo bem, a bateria é bacana e tal, mas existem exibições de bateria de outras escolas bem melhores do que essa, tá? Passaram um paninho pra ponte aí e privilegiaram demais essa bateria. Olha, as alegorias são bem simplórias. Bem mesmo! Algumas você passa por cima. Não são tão trambolhosas. Mas tem outras que eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus! Essa do Porto de Paranaguá é uma delas. Nossa Senhora! Frágil demais! Não dá pra um grupo especial. É só os cachotinhos de madeira ali embaixo. Esses três queijos pavorosos ali atrás. Hum! Bom gosto passou longe e muito longe ali. Oh, minha gente! Nossa, tem um setor ali atrás que simboliza a falta de organização por completo. Nossa, é como as fantasias, meu Deus do céu, caindo pelas tabelas pavorosas. É a ala do ligeirinho, que eu não sei o que eles querem dizer. Os compositores que ficam ali perdidos. As florzinhas, as abelhinhas. Tudo caindo, as coisas tudo. As coisas mal feitas, mal trapilha. E as alas, elas vão entrando umas nas outras. Vira aquela rebordosa, vira aquele bololô, vira aquele rebosteio. E aí, toda essa confusão generalizada, culmina nesse carro da Rua das Flores, que é outro trambolho pavoroso. Jesus amado, pra que colocar tudo junto desse jeito? Esse monte de cor, esse monte de fantasia pela metade. Esse monte de material, um monte de elementos de decoração. E tudo horroroso, hein? Nada ali se salva. Meu Deus do céu! Gente, joga fora isso. Fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. E é um excesso de cores fortes, todas juntas, sem o menor critério. Aff! As fantasias só vão piorando, tá? Ala a ala. É o que eu digo, não tem o menor risco de dar certo. Eu gosto dessa fantasia, Lopietro. Adoro cores pipolinos. Bem propícia para chegar na rodoviária de Botucatu. Quer fazer essa viagem? Não. As alegorias também. Um monte de formas sem sentido, desconexas, desordenadas entre si. Parece um monte de colagem de material. Isso que parece. A última alegoria é um belo exemplo disso, tá? Essas duas pistas, com essas duas mãos tortas ali embaixo. Um monte de estandarte cafona. Parece a alegoria de brinquedo de criança de 1,99. Ruim. Ai, chega. Ah, mas tem a ala de baianas, Lopietro. Vou levar aquele não na minha cara. As baianas parece que eu gosto. Elas são bonitinhas. É a melhor fantasia da escola. Inclusive, elas estão soltas. Ah, eu gostei. Meus olhos não aguentam mais tanta coisa estrambólica. O desfile tosco da porra, viu? Plasticamente um show de horror. Pouquíssimas coisas se salvam ali. Mas muito pouca coisa mesmo. Nossa. Coisas mal acabadas, caindo aos pedaços. Principalmente nos figurinos. A evolução tem problemas sérios. A escola é toda desorganizada. Alas que se misturam. Pessoas aleatórias sujando o desfile. Não existe uma unidade. Um samba pouco expressivo. Comissão e casal problemáticos. Ai. Um conjunto bem insatisfatório. Olha, a sorte da ponte é que nesse ano de 95, o grupo especial estava inchado com 18 escolas. Apenas duas cairiam para o grupo de acesso. E outras agremiações conseguiram fazer desfiles tão péssimos quanto ela. Conseguiram essa proeza, tá? Acreditem, tiveram essa pachorra. Bom, resultado. 14º lugar com 284 pontos. Escapando do rebaixamento. E se colocando à frente do Império Serrano, Grande Rio, São Clemente e Vila Rica. Saiu no lucro, tá? E muito. Essa colocação aí pra mim é praticamente um título pelo que a escola apresentou pra nós. 6.1 pra ela. É isso. Ai, vamos esquecer esse samba de 95 da ponte? E vamos relembrar um clássico da escola aqui? Que é o de 1983. E eles verão a Deus. Um dos sambas mais aclamados da história da escola de São João do Miriti. Hoje a natureza canta, a musa te encanta, e vem pra festejar, e vem sorrir, que a vida é bela. Nas cores do céu despertar, viu alguém que sorriu pra ela, bordou a paz e foi feliz, e viu o mundo assim, em aquarela. Se joga. Se joga. Que porra de carnaval é esse? Em vergonha é esse que é envergonha é esse ali. Não é isso. Império Serrano, 1997. O mundo dos sonhos de Beto Carreiro. Faça-me um favor, não? Mais um ano para os imperianos esquecerem. Olha, o Império perdeu mais uma daquelas grandes oportunidades. A escola vinha de um desfile ovacionado, que era o desfile de 96, sobre o Betinho. Lembram? Aquele samba maravilhoso. Eu me embalei pra timbalar no balanchê. Balanchê, ah! Vem na folia! Que ainda estava na memória das pessoas. Só que aí, o que o Império resolve fazer para o ano seguinte? Ao invés de comemorar o seu cinquentenário, porque tem isso ainda, a escola estava comemorando o seu jubileu de ouro. O que ela faz? Não! Ela resolve trazer um enredo patrocinado em homenagem ao Beto Carreiro e ao seu parque de diversões. Nada contra o Beto Carreiro e o parque de diversões dele. Mas contra ele, sem enredo, eu tenho. Porque não tem nada a ver com as raízes do Império, ainda mais no ano em que a escola estava completando 50 anos de vida. Gente, isso é uma completa falta de noção. O importante é a gente estar emocionado com a escola. A emoção, eu sou movida em emoção, eu sempre digo isso. O Pamplona que estava comentando os desfiles pela Manchete nesse ano, aliás, o último ano dele como comentarista na emissora, não perdoou o enredo, tá? Desceu-lhe o cacete! Falando que era um enredo caça-níquel e que o Império não merecia isso. Bota ele falando aí, Wilton. Eu classifiquei que hoje há três tipos de enredo. O enredo histórico, dramático, cronológico. O enredo tema, onde a cronologia não é necessária. E o enredo caça-níquel. O enredo do Império Serrano esse ano é o enredo caça-níquel. Excepcionalmente, bom empresário. Ele não sabe onde, não sabia onde é que ficava Madureira, não sabe o que é sovaco de cobra, ele não sabe nem o que é o Rio de Janeiro direito. Apenas dentro do projeto caça-níquel, ele comprou o seu enredo. É uma escola que eu tenho o maior prazer de estar lá, tem uma bateria excepcional, mas Beto Carreiro como enredo, não. Como empresário, sim, maravilhoso. Mas como enredo, tem a dó da gente, pelo amor de Deus. Eu vou ver com tristeza o meu querido Império passar aqui com este enredo de Ronald Higa. E ele tinha toda a razão, tá? E a escola entra bem na avenida, tem que dizer isso. Quente, vibrante, os componentes cantando. E a bateria ali, dando o seu recado. Uma das melhores coisas do desfile, inclusive, Sinfônica do Império, arrasante. O samba não é dos piores, tá? Apesar do enredo ser. Mas o samba não é, não. Conseguiram tirar leite de pedra ali também, né? Arlindo Cruz, Carlos Sena, Índio do Império e Maurição. Compositores excelentes conseguiram ali fazer um samba a contento, pelo menos. Pra dar uma driblada nesse enredo. A comissão de frente vem de Cowboy Sonhador. Tem a ver com o enredo? Tem a ver com o enredo. Está nas cores do Império, verde e branco? Está. Mas e daí? Não gosto. Na apuração foi um festival de nove e meio. Eu ainda daria menos, tá? 8.3 Vila da puta! Vila da puta! Vila da puta! Vila da puta! Roda, gira, gira, roda. Quero ver girar. Lá na terra do futuro tem magia. Vila árabe chinesa, castelo medieval. É Beto Carreiro, nosso carnaval. Oito ponto meia dúzia. Olha, o carro abre alas não é dos piores carros que vão passar por aí não, tá? Existem alegorias piores. Mas eu acho que existe um equívoco na montagem desse carro. O Roberto Barreira, um dos comentaristas da Manchete, fala isso e eu concordo com ele. É muito cavalo alado num carro só, gente. Podiam ter feito menos. E eles escondem as pessoas que estão ali como composições da alegoria. Como destaque. Elas ficam escondidas. Fora a coroa do Império Serrano, que é muito bonita, eu gosto. Mas ela também tá escondida ali, meio sufocada. Ai, gente, ela tinha que tá mais no alto. Eu não gosto desse tipo de coisa. Já falei isso aqui várias vezes. Símbolo de escola de samba não pode ficar enterrado em carro alegórico. Tem que ficar em evidência. E essa coroa tá ali, sufocada. Oh, minha gente. Eu não sabia que a Dona Ivone Lara estava aí também, tá? Acho que muita gente não sabe. Olha ela aí. Ao lado dos palhaços, a Tixim e Espirro. Minha gente. Mas falando do Abre Alas, eu gosto muito. Viu? Melhor do que o da mocidade desse ano. Não é? É claro que a escola ia colocar alguma coisa referente ao seu cinquentenário, né? Mas, infelizmente, essas homenagens foram muito poucas. E ficaram restritas apenas ao início do desfile. Que depois passou a ser uma grande homenagem ao Beto Carreiro. E se limitou a passear pelas atrações de seu parque construído em Santa Catarina. Hum... Que bonito, não? Sim, muito bonito. Tudo lindo. Inclusive, esta ala. Que eu sei que você adora roupas normais. Olha só. São pessoas que sempre se dedicam às escolas de samba. Você iria com esta ala, Lupietro? Para o buraco quente? Não. Eu gostaria muito de saber o que a saudosa atriz Tônia Carreiro está fazendo dentro do desfile. E numa alegoria trambolhosa, por sinal. É porque o sobrenome dela é igual ao do Beto Carreiro? Só o sobrenome. Acho inusitada a presença dela aí. O costeiro do primeiro mestre sala, que era o Claudinho, está meio defeituoso, hein? Hum... Umas plumas meio emaranhadas ali atrás. Meio arriado. Fantasia problemática. A gente fica olhando as fantasias e as alegorias e fica se perguntando... Cadê o dinheiro que foi injetado nesse desfile, hein? Porque o Beto Carreiro deve ter injetado uma boa grana nesse desfile do império. Mas pelo que eu vejo nas fantasias e nas alegorias, isso não adiantou muito, não. O dinheiro não foi muito bem empregado. Fantasias e alegorias de gosto duvidoso. Hum... Hum... Um festival de hombrite nas fantasias e um festival de coisas mal engembradas nas alegorias. Oh, minha gente! E também um festival de efeitos especiais mal usados. Um exemplo disso é esse carro da Ilha dos Dinossauros. Ai, que carro fosco! Esses dinossauros são mal feitos e os estrobos e as fumaças que são usadas nele não surtiram nenhum efeito. Ruim! Claramente, falta musculatura. Essa fantasia das bruxas, que é essa fantasia preta, não gosto não. Muito obscuro. Bruxas sem qualidade. Já vi bruxas bem melhores. Essa fantasia dos bárbaros também é sofrível. Não, essa coisa beija com essas pluminhas verdes, depois essas pluminhas pretas. Mal gosto... O Pamplona fala que é a hombrite medieval. É a hombrite medieval. Ai, ai, o Pamplona. Ih, olha só outra hombrite medieval, Lupietro. É a Thaís Araújo, tá? Ela era a Chica da Silva nesta época. Você gosta da fantasia dela? Deselegante. Esse carro do castelo medieval é mais um exemplo de efeito especial mal usado. É muita fumaça, é tanta fumaça que o carro se esconde dentro dela. Não pode, gente, fora que ele é fantasmagórico, geométrico, umas formas quadradas ali atrás sem nenhum requinte. Hum, pavoroso. Cuidado, meu bem, tem fantasma no trem, é de arrepiar. Adoro. Que deselegante. A escola tem uns claros comprometedores na evolução, hein? O que acaba impactando fatalmente na harmonia, que também deixa a desejar. Eu também acho que o desfile vai perdendo em animação. Ela começa bem, tal, tudo, lalalá, quente, como eu disse, mas depois vai caindo de produção. Vai ficando mormo, frio, e aí que a gente vai ficando com aquela vontade de comer uns Cheetos e prestar atenção em outras coisas interessantes nas arquibancadas. Tá me compreendendo? Ah, e a escola ainda se utiliza de merchandising em algumas alas, tá? Afetando diretamente as obrigatoriedades do regulamento. Isso ia custar três pontinhos na apuração pro Império Serrano, hein? Hum, gente, será que a escola não sabia que não pode fazer merchandising? Aí a escola vai lá e taca as marcas no desfile. Não pode, né? Não. Falta do quê? De noção. De profissionalismo até. Esse carro das águas dançantes, por exemplo. Ele custou a bagatela de 300 mil reais. Agora eu lhes pergunto. Pra quê? Porque foram 300 mil reais jogados na lata do lixo. Ele é pavoroso. Nossa, esse cisne preto deselegante. Com esses chafariz ali atrás que não tem um contexto. Eles só estão ali. Gastaram metade do dinheiro só, só. Gastaram metade do dinheiro só nos chafariz ali. E ele tem uns ferros aparentes ali atrás também. Uma falta de cuidado. Oh, minha gente. Mal concebido, mal realizado, um dinheiro jogado fora. E aí o carro do Beto Carreiro vem no final e é mais uma alegoria de mau gosto. A ilha espacial. Aff, esse negócio girando no meio com algumas cadeiras vazias, inclusive. Esse monte de ferro aparente prateado com esses mini discos voadores de quinta na ponta. Neon mal usado. Você quase não enxerga os neons ali, inclusive. Péssimo. Parece uma nave espacial saída de um filme do Alien. Seis e meio. Olha, infelizmente, mais uma vez, Império Serrano passando vergonha, tá? Nossa. Pelo dinheiro que a escola gastou, a expectativa era de que, pelo menos, a escola apresentasse um visual surpreendente. Só que não foi o que se viu, né? Um todo, quer dizer, ele continuou comportado. A única coisa que não é comportada nesse desfile são os dois anéis do presidente da escola. Eu achava que... Eu queria até dar uma sugestão aqui para o Beto Carreiro, quando terminar o desfile, conferir as notas fiscais. Muito irregular. Irregular demais. Para mim, uma tentativa de se fazer um desfile luxuoso, mas que faltou aquela qualidade necessária nos figurinos. E nas alegorias também, que são pouco inspiradas e mal concebidas. Salvando-se uma ou outra, e olhe lá. O enredo não pode, né, gente? O império é muito maior do que isso, e ele foi uma das coisas mais determinantes para que a escola já entrasse na avenida com olhares de desconfiança. Fazer Beto Carreiro em detrimento ao próprio cinquentenário é de doer. Tecnicamente, a escola também vacila. O que vai jogando cada vez mais o desfile para o buraco, e as chances do império conquistar algo positivo nesse carnaval de 97. Tirando a bateria, que é primorosa, e o samba, que tem uma certa qualidade, o restante decepciona. E é aí que o menino de 47 se complica. Com quatro escolas caindo para o acesso, o império perigava sair do especial mais uma vez. E foi exatamente o que aconteceu. Além de perder quatro pontos no início da apuração, três por conta daquele merchan que eu citei aqui, e um por causa da dispersão, a escola leva uma chuva de notas baixas e se posiciona na 15ª colocação, penúltimo lugar, com 162 pontos, à frente apenas da Rocinha. Ou seja, uma belíssima de uma cagada. Olha, talvez, se a escola não tivesse entrado nessa furada por conta de dinheiro, e apostado mais na emoção de sua essência, a história poderia ter sido outra. Uma nota 7 pra ela. E tá ótimo. Ai, vamos chutar esse desfile do império pro lado, que apesar de ter um samba bacaninha, não chega nem aos pés desse aqui que eu vou cantar agora. Lendas das Sereias, Mistérios do Mar. Original de 76, com reedição em 2009, e que o império, inclusive, deveria ter ficado no especial. Tenho que dizer, amo esse samba. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia em toda a corte, toda a corte engalanada. Transformando o mar em flor, vê o império enamorado, chegar a morada do amor, vamos lá. São rainhas do mar, delícias! E a imagem do Não Colou 48, você votou! E a escolhida foi a alegoria da culinária, com um monte de lula, polvo, peixe, caranguejo, tudo misturado. Ai meu Deus! E hoje vamos de última alegoria. Você acha que foi a da Unidos da Ponte? Ou a do Império Serrano. Coloque o seu voto lá nos stories do Instagram, tá certo? E a gente, vamos agradecer aos membros do canal, como Marcos, Tadashi, Ira, Cara, não sei se é assim, o Endes, Santana Guimarães, o Alex Magno, Álvaro Ferreira e o Marcelo, simples assim, um abraço a todos vocês. E é isso então, meu povo, o Não Colou vai ficando por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade. Tá certo, queridos? Um grande beijo! Fui! Até a próxima! E agradecendo sempre pelo carinho de todos vocês, vocês que são membros, não esqueçam de sempre olhar a aba Comunidade, tá certo? É lá que tem os avisos, os conteúdos exclusivos, principalmente o sorteio. Quem não vê o sorteio, não vai participar, tá certo? Então fiquem ligados, fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. E o próximo Não Colou será o de número 50. O que será que vem por aí? Dica! Vocês pedem bastante, uma análise completa desse desfile. Coloquem os neurônios pra funcionar. Um abraço! O que é isso que vocês estavam distribuindo pras pessoas aí? Você quer o barreado? Uma comida típica de Paranaguá, Paraná? É feito de carne, com muitos temperos. Ele é cozido diretamente 10 horas, numa panela de barro. E que horas do dia vocês comem isso? Isso é café da manhã, almoço, jantar, ceia? Qualquer hora! No almoço, no jantar, qualquer hora. Uma comida que se come em festas, em casa, em qualquer lugar. Você gosta? Eu gosto! Prova pra ver se esse barreado tá bom. Roberto Barreira. É isso aí, foi encantador. É um adjetivo que eu uso pouco, mas eu usei pra esse desfile. Singelo. Competente. Emotivo. Parou? Parou por quê? Atenção, senhora. Atenção, gente. E a polícia esteve aqui e levou ele. Tá confirmado a prisão do Carlos Sena, não é? A prisão do Carlos Sena. Olha, eu vi ele passando aí com o pessoal. Não sei, ele tem uma carta. Vamos ver se resolveu. A gente não tá sabendo até agora o que tá, mas... Infelizmente. Vamos ouvir o Haroldo Costa. Olá, minha gente. Eu acho que, muitas vezes, a escola de samba escreve certo por linhas tortas. A harmonia foi perfeita. Fantasias bem construídas, bem desenvolvidas, bem apresentadas. Um belo desfile do Império Serrano, como há algum tempo não se via. Eu acho a bateria genial, maravilhosa e extraordinária. O resto eu não vou falar, não, viu? Nove. Na média geral, o Brasil ficou com média nove a Império Serrano. Tá aí, portanto, a média geral da Império Serrano. Porto da Pedra com nove ponto três tá em primeiro. Império Serrano concorda em segundo. Unidos da Tijuca com o curso ponto quatro e terceiro. Acadêmicos da Rocinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.